Vejam vocês, falei no programa de ontem, até um programa de desabafo sobre essa nova onda que não existe mais camisa pirata na Europa, enfim. E vejam o que eu achei no mercado de São Wain em Paris. Vejam que coisa mais louca. Na Tailândia tem essa fábrica de roupa que é 90 Minutes, ok? É uma marca que faz, o cara que faz essas camisas, 90 Minutes, e outra coisa, a camisa é uma camisa small, a camisa P, com medida de M. Mas o cara que faz, a marca que faz essa camisa, faz essas camisas extremamente psicodélicas. E com essa padronagem que eu acho fantástica pra camisa, é uma coisa completamente nova em termos de padronagem de camisa de futebol, é uma marca que parece que as pessoas que desenham a camisa tomaram LSD, né? Porque não tem lógica essa viajandona aqui na camisa. Essa é uma camisa que foi vendida pra mim como seleção da Tailândia, mas essa camisa não é da seleção da Tailândia. Esse escudo, sim, é da seleção tailandesa de futebol. Mas, se vocês procurarem aí nos Googles da vida, ou no Google, né, nos Googles da vida, vocês vão ver que a camisa da Tailândia é uma camisa comportadinha, é Nike, é Adidas, tem uma padronagem azul, acho que tem uma vermelha e tudo. E, logicamente, uma camisa de futebol, de seleção, não vai ter, quando eu comprei eu já sabia, não vai ter, por exemplo, um patrocínio tipo de Red Bull. Não tem patrocínio nem de Red Bull, nem de nada. Mas, mesmo sabendo que essa camisa nunca seria uma camisa da Tailândia, eu quis ficar com ela porque eu achei maravilhosa. Olha, se não for da Tailândia, e não é, poderia, deveria ter sido. Atrás, aí é o seguinte, o cara na frente faz aquela maior viagem, né, faz aquela coisa linda, maravilhosa, mistura todas as cores. E atrás, um tecido azul marinho comum, mas com cor básica aqui, ó, verde sinaleiro, rosa. Olha, é sensacional. É uma camisa, assim, que você tem que olhar muito pra ela pra você tentar entender o que ela é, o que ela quer dizer. E o que é lindo nela é que ela não quer dizer nada. Ela é isso aqui, essa mistureira, essa bagunça total, e que eu acho que ficou um resultado fantástico. Quem acha que não ficou, me fala. É isso aí. Muito obrigado.